Vanderlei Antônio de Oliveira, de 59 anos, realizava os cultos nessa igreja no setor Jardim das Américas, em Anápolis. Depois das denúncias, a igreja foi fechada e a placa da igreja foi retirada. Segundo a Polícia Civil, os fiéis eram obrigados a participar de campanhas de oração, que aconteciam na casa das vítimas ou em um quarto dentro da igreja. Tanto ele quanto a esposa dele, que se chama Maria de Lourdes, do Santos Oliveira, e Vanderlei Antônio de Oliveira, eles faziam com que essas pessoas entrassem como se fossem num transe. Várias vítimas comentaram que elas sentiam que elas estavam num estado de transe mesmo, e aí eles abusavam delas, cometiam atos libidinosos, tinham conjunção carnal com algumas. Ele se dizia ser o pai espiritual dessas pessoas e fazia campanhas de oração com essas pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade e precisavam de algum tipo de oração. Essa vizinha diz que muita gente frequentava a igreja e que o pastor teria tentado abusar da filha dela. E ele falou assim pra ela que queria orar na gaveta de lingerie dela, de roupa íntima dela. Aí ela falou com o pai e o pai ficou nervoso e foi atrás dele, mas não achou ele. Ainda de acordo com uma delegada, Vanderlei cometia o crime há pelo menos 10 anos. Até agora a polícia já confirmou nove vítimas, entre homens e mulheres. Alguns abusos eram filmados e depois as cenas eram usadas para ameaçar as vítimas. Não tem um perfil fixo de idade, de forma e assim a gente sabe que existem muito mais, porque todas que vão lá falam que existem muito mais vítimas, mas as vítimas estão com medo de represália, porque ele se denominava, falava que já participou de facção criminosa, que ele era criminoso, que ele já tinha ido para o mundo do crime e até ameaçava essas vítimas. Então muitas por medo de represália, até o momento não compareceram na delegacia. A gente acredita que esse número seja muito maior. Segundo a polícia civil, a esposa do suspeito sabia de tudo e presenciava a maioria dos abusos. Em um dos casos, a mulher ainda teria pedido para a vítima obedecer a todos os pedidos do marido. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa e na igreja do pastor. Uma perícia será feita nos objetos apreendidos. O que a gente apela mesmo é que as vítimas tenham coragem, sim, coragem, vão na delegacia, que nós estamos dando todo o amparo e que a gente vai encontrar ele. Ele não vai ficar foragido para o resto da vida e ele vai pagar por esses crimes.